Aqui é a Bárbara e a Letícia e a gente veio fazer mais um daqueles vídeos temáticos que faz muito tempo que a gente não faz Então hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico que é spoiler Bom, esse é um vídeo de spoilers, mas não tem spoilers, então pode ver tranquilamente o vídeo que a gente não vai dar spoiler de nenhuma série, de nenhum livro e de nenhum filme aqui Bom, pra começar, o que é spoiler? A maioria de vocês deve saber o que é, mas vamos lá Segundo o Google, a gente pesquisou aqui, então Segundo o Google, spoiler é um termo que se refere a qualquer fragmento de uma fala, texto, imagem ou vídeo que se encarrega de fazer revelações de fatos importantes ou mesmo do próprio sejo da trama de obras tais como Filmes, séries, desenhos animados e é contar alguma coisa que vai acontecer ainda na série, no filme, no livro, seja o que for Muita gente odeia o spoiler porque simplesmente acaba com a surpresa Você tá lendo o livro e aí você tá no spoiler, então aquilo deixa de ser uma surpresa pra você Aí você começa a pensar, né, pra que eu vou ver a série, pra que eu vou ler o livro se eu já sei o que vai acontecer Peraí, mas não é pra sair dando spoiler nos comentários, não Pelo amor, pelo amor de Deus Tem aquelas pessoas que não é que gostam, a gente não gosta, né, de spoiler A gente só não liga tanto se a gente recebe um spoiler Porque, tipo, mas temos que dar muita raiva Vou dar um exemplo que a gente tava assistindo, ou sim Eu vou entrar num grupo, desses grupos de Facebook, da série E eu falei pra ela, não era porque você vai ver spoiler O que foi dito e feito Aí ela viu um spoiler gigantesco, tipo, muito, 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 muito gigante E o que ela fez? Ela me contou isso, né Todo spoiler que eu vi eu contava pra Letícia Mas por quê? Porque quando você recebe um spoiler, você tem que compartilhar Você vai ficar sofrendo sozinho? Você não vai ficar sofrendo sozinho Aí no cabelo, só a mira da bala Aí a gente conta pra pessoa, pra pessoa sofrer junto com a gente Pior do que dar um spoiler, é aquela pessoa que fala assim Nossa, mais pra frente vai acontecer uma coisa Aí é a mesma coisa de falar assim Depois a gente começa É a mesma coisa, você já começa a imaginar 10 mil coisas que vão acontecer na série, no livro E assim, a curiosidade, tipo, aumenta muito Então, tipo assim, é horrível Não façam isso, não sejam esse tipo de pessoa E, tipo, essas pessoas que gostam de spoiler Não é que eu gosto, né Mas vamos por eles assim Tipo, a gente, a gente sabe que a gente vai sofrer A gente sabe que a gente vai se arrepender de ouvir aquele spoiler Mas com a curiosidade, não deixa A gente ouve o spoiler Aí depois a gente sofre Mas tem gente que gosta de sofrer mesmo, né A vida Tem gente que gosta, né E, às vezes, não é uma pessoa que te dá um spoiler Às vezes, como eu falei A Bárbara resolveu entrar num grupo do Facebook, né De eu se mostrar no paraíso E ali, ela viu um spoiler Às vezes você tá ali no Facebook mesmo Você curtiu uma página sobre séries mesmo Nenhuma página específica sobre aquela série E aí passa uma imagem, né E aí você acaba recebendo esse spoiler Então, às vezes, nem alguém que te dá Às vezes, sei lá Para que você curtiu algo específico É o destino O destino que te dá um spoiler Então você simplesmente recebe aquele spoiler A gente aceita e segue em frente A gente sofre um pouquinho e logo depois segue em frente Gente, e sempre vai ter aquele amigo chato Aquele irmão chato Que já assistiu a série Que já leu o livro Que já viu o filme E que vai ficar te contando o spoiler, né Igual a gente falou No caso, eu era a irmã chata Porque se você não tem esse amigo Se você não tem esse irmão Se você, sei lá Não tem ninguém assim perto de você Com certeza você é essa pessoa chata Que já viu tudo E tem que ficar falando com as outras pessoas Que vai acontecer alguma coisa Que vai, sei lá Contar os spoilers Então provavelmente é você E também existe Aquele falso spoiler Que as pessoas gostam de fazer Para te trollar mesmo Que conta, sei lá Que alguém morreu na série Mas na verdade é mentira Então você acha Você vai sofrendo a série toda E fala Esperando que a pessoa morre Morra Errei Mas ela não morre Então É um spoiler só para trollar o colega Só fazer você sofrer É Fazer você sofrer Mas esse está permitido Porque não é de verdade Então está permitido Não aqui nos comentários Não façam isso com a gente Bom, então esse é o vídeo Sobre, né A gente comentando Sobre spoilers Pessoas que gostam de spoilers Pessoas que não gostam, né E tudo desse mundo aí Dos spoilers Espero que vocês tenham gostado Curte aí Compartilhe com os amigos Familiares, etc E até a próxima, pessoal Tchau